Música Gosto, confesso que gosto que às vezes me digas que sou teu vegan Gosto, mas juro e aposto que é tudo mentira, mas sempre faz fé Mesmo que pintas a esmo e digas a todos o mesmo que a mim Mente que eu fico contente enquanto disseres mentiras nasci O amor é feito de mentiras e mais ama quem mais mente ou melhor souber mentir Mente que talvez assim prefiras através dessas mentiras o teu peito irudir Deixa-se um outro se queixa das tuas palavras não sabe o que diz Juro que às vezes te aturo porque mentes muito que me fazes feliz Quando tu fores cansando das minhas palavras dos carinhos meus Mente que eu fico contente em crer que é mentira a verdade do anel Música O amor é feito de mentiras e mais ama quem mais mente ou melhor souber mentir Mente que talvez assim prefiras através dessas mentiras o teu peito irudir Deixa-se um outro se queixa das tuas palavras não sabe o que diz Juro que às vezes te aturo porque mentes muito que me fazes feliz Quando tu fores cansando das minhas palavras dos carinhos meus Mente que eu fico contente em crer que é mentira a verdade do anel A primeira vez que eu te encontrei Alimentei a ilusão de ser feliz Eu era triste sorriso Peguei no fim e cansei Muitos versos eu fiz Que em meu peito guardei Um dia você partiu Um dia você partiu Meu vinho emudeceu E a minha voz na garganta morreu 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 Um dia você partiu E a minha voz na garganta morreu Um dia você partiu